Ó Jorginho, a seguir, quem é que pode vir? É o Guaco ou o Paulo Bavini? A seguir, daqui a bocadinho, daqui a 10 minutos. Tá? Ok. Ora, é malta, se eu estiver aqui a mais, vocês digam que eu vou-me embora. Está bem assim? Eu vou perguntar outra vez, está bem assim? Ah, ninguém fala... Está bem assim? Não, quero mais alto. Está bem assim? Não! Sim, sim, sim! Sim! Ó Leonora, diga, é esta menina maravilha. É ouvinte, eu vim a saber que o pai é meu ouvinte, de Valcambra. Obrigado, hein? Está bom esse? Está? É mesmo, parece o Tony Carreira. É Lari, venha cá! Não! Não, pronto! Tá? Vamos embora! Calma! Aguardo a cidade do meu porto de abrigo, Quero viver a teu lado, amor, meu amigo. A tua ansia desaurada, Força, o fim nunca vi, E estarei aqui, Fim da bancada, A torcer por ti. Eu não procuro nem a perfeição, Em nenhum lugar escuro, Nem a luz no coração, Procuro o motivo, Procuro achar a distesa, Saber porque vivo, Na certeza da incerteza, Na sombra do dia, Na luz de madrugada, Memórias se escondia, Na lista desarmada, Procuro um movimento, De uma peça estática, Procuro uma vitória, De uma derrota prática. E esse mar, Chega que não vim, Vim com meus amigos, Procuro um movimento, A esperança que impreva, É uma oligada para toda a gente, Mar, Chega que não vim, Esse mar, Me assombrou os seus amigos, Para o lugar de sempre, Com essa peça, vai ficar, Vim com tu, Vim com tu. Já o teu, Essa batida pela vida é você, Não me incomoda, Este som vai bater no teu poder Procuro que o outro vai me ao meu tio Caio segue um bloco que dorme e nunca partiu Um espaço transparente que eu ofusco o sentido Boca que me fale na mente sobre o que tem sofrido Seguem-se as ilusões que acabam de nos fechar Nas meras decepções que viemos acreditar Mergulhados no fundo, agarrados ao nada Todas as lágrimas do mundo, cheias de gente afogada Ao fim de semana, chego aqui na mente Cinco de meus amigas vão ligar-te sempre Esta é a live, a ligar para toda a gente Ao fim de semana, chego aqui na mente Cinco de meus amigas vão ligar-te sempre Esta é a live, a ligar para toda a gente Está bater no chão, no chão No chão, no chão, no chão G.S. que eu entro no céu Não tem nem fichas porque eu não lembro Nós desamos, derrubo e mato Hoje eu roubo, eu roubo a madeira Sou um cara que despreteja e sai Mas que já passou em fronteira Se a pena e mal no capito Duma novela, mata a história Gente que eu levo, tá formado Vamos poder liderar a audiência Dá pro champanhe e com pica Hoje vai ser nosso dia Tchau Tchau